Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Lembrando que a gente não pode sair de casa, tá? Mas se precisar sair com o papai e a mamãe, use a máscara. E em casa, sempre estar lavando as mãozinhas, certo? Lembra que nós já tínhamos falado sobre isso. A história de hoje é um poema da Silvia Ortoff. Se as coisas fossem mães. É um poema muito lindo e eu quero que vocês prestem muita atenção porque depois, no final da história, a Pro vai querer que vocês façam uma ilustração da parte que vocês mais gostaram, tá? Então, senta que lá vem a história! Se a Lua fosse mãe, seria mãe das estrelas. O céu seria sua casa, casa das estrelas belas. Se a Sereia fosse mãe, seria a mãe dos peixinhos. O mar seria um jardim e os barcos seu caminho. Se a casa fosse mãe, seria a mãe das janelas. Conversaria com a Lua sobre as crianças, estrelas, falaria de receitas, pastéis de vento, quindins. Enfrestaria a cozinha para a Lua fazer pudins. Se a Terra fosse mãe, seria a mãe das sementes. Pois mãe é tudo que abraça, acha graça e ama a gente. Se uma fada fosse mãe, seria a mãe da alegria. Toda mãe é um pouco fada. Nossa mãe, fada seria. Se uma bruxa fosse mãe, seria a mãe rosada, seria a mãe da vassoura, da família vassourada. Se a chaleira fosse mãe, seria a mãe da água fervida. Faria chá e remédio para as doenças da vida. Se a mesa fosse mãe, as filhas, sendo cadeira, sentariam comportadas, teriam boas maneiras. Cada mãe é diferente. Mãe verdadeira ou postiça. Mãe, vovó e minha titia, Maria, Filó, Francisca, Gertrudes, Malvina, Alice e toda mãe é como eu disse. Dona mamãe, ralha e beija. Erra, acerta, arruma a mesa. Cozinha, escreve, trabalha fora. Ria, esquece, lembra e chora. Traz remédio e sobremesa. Tem até pai que é tipo mãe. Esse, então, é uma beleza. Espero que vocês tenham gostado da história. Tchau, crianças. Beijos, saudades e até a próxima semana.